Elton John Nascido em 25 de março de 1947 na Inglaterra É um cantor, compositor e pianista extremamente popular e bem sucedido Elton John é um dos artistas de maior sucesso comercial de todos os tempos Até o momento, ele vendeu mais de 300 milhões de álbuns em todo o mundo Isso é o suficiente para torná-lo o quinto artista musical mais vendido da história moderna Atrás de Madonna, Michael Jackson, Elvis Presley e os Beatles Elton John foi casado com uma engenheira de gravação alemã Renata Blau de 84 a 88 O cantor está em um relacionamento com o cineasta David Furnish desde 1993 E os dois se uniram em uma parceria civil em 2005 O casal tem dois filhos nascidos de barriga de aluguel O patrimônio líquido de Elton John era apenas de 100 milhões de dólares em 2000 Nessa época de sua vida, ele era conhecido como um gastador excessivo Posteriormente, ele admitiu ter gasto 2 milhões de dólares por mês no final dos anos 90 Cerca de 40 milhões de dólares no total do período Por exemplo, em um período de 6 meses sozinho em 1996 Ele gastou mais de 12 milhões de dólares em casas e meio milhão de dólares em flores Ele adquiriu uma coleção de carros em nível de museu Em junho de 2001, ele vendeu 20 carros que nunca havia dirigido Sua venda inclui um Jaguar, Ferraris, Bentleys e Rolls Royce de 300 mil dólares Mas atualmente, o patrimônio líquido do cantor é estimado em 500 milhões de dólares Coleção de arte Elton John é conhecido como um dos colecionadores de arte de celebridades mais experientes do planeta Sua coleção de arte sozinha poderia facilmente valer 200 milhões de dólares no mercado certo Em 2004, ele vendeu 70 fotografias de sua coleção por 900 mil dólares Seu acervo de fotografias é um dos maiores do planeta Elton John também possui uma incrível coleção de óculos de sol Ele admitiu que sua coleção inclui mais de 250 mil pares Um número enorme e inacreditável Ele vem aumentando sua coleção há muitos anos e não vai parar tão cedo Imóveis A casa principal de Elton John, por muitos anos, foi uma grande propriedade chamada Woodside, na Inglaterra Woodside é uma propriedade de 37 acres que remonta à década de 1950 Carros Elton John já teve uma extensa frota que inclui vários Bentleys, Rolls Royce, Aston Martins e Ferraris Sua riqueza permitia que ele se entregasse sem restrições No entanto, em 2001, ele colocou uma grande parte de seus carros em leilão Alegando que queria que outras pessoas os desfrutassem Aqui, você encontrará alguns dos carros mais icônicos que já fizeram parte da coleção do músico Elton John possuía uma Ferrari Daytona 1972 Um Bentley S1 1955 Um Aston Marti V8 1997 Um Rolls Royce Silver Cloud 1963 Um Bentley Turbo R 1987 Um Jaguar XJ 220 1993 Um Jaguar E-Type 1965 Um Aston Marti V8 1987 Uma Ferrari 512 TR 1992 Uma limusine Rolls Royce Phantom 1973 Amigos Elton John tem como amigos o Príncipe Harry para quem emprestou uma mansão para que ele passasse férias E também David Beckham com quem costuma passar férias com sua família em artes de luxo Elton John também era um grande amigo do cantor Fred Mercury E passou horas seguidas com o cantor do Queen nos dias anteriores a sua morte Elton John também tinha uma grande amizade com a princesa Diana Durante uma apresentação em 1974 Elton convenceu John Lennon a subir ao palco para se apresentar com ele John Lennon cantou três músicas com Elton John E a aparição marcou a última vez que ele cantaria em público Eminem disse que certa vez pediu conselhos a Elton John Enquanto ele lutava contra seu vício em drogas Elton John até colaborou com a estrela do hip hop Eminem em canções juntos Mas e aí, o que você acha de Elton John e suas canções? O que você faria com 500 milhões de dólares? Ou seja, 2 bilhões e 600 milhões de reais Deixe seu comentário, deixe joinha no vídeo, inscreva-se no canal e também compartilhe este vídeo Assim você ajuda na divulgação do canal E até o próximo vídeo